Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em pauta. O Nordeste brasileiro sempre sofreu com a escassez de recursos hídricos. Há 14 anos, obras foram iniciadas na região para minimizar o impacto da falta d'água. Estamos falando da transposição do Rio São Francisco. Agora, em 2022, a população do semiárido nordestino pôde ver de perto a chegada das águas do Velho Chico com a conclusão das obras. Isso ocorre justamente no momento em que o governo federal discute o novo marco hídrico, que tem a proposta de fortalecer e aprimorar a gestão das águas no país para que gerações futuras não sofram com a escassez hídrica. E quem dá detalhes dessas ações e de outros projetos voltados para as áreas de saneamento básico, habitação e mobilidade urbana é o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Ministro, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Brasil em pauta. Boa noite, Cartacho. E todos aqui que estamos acompanhando aqui no Brasil em pauta, a sua disposição e dos seus telespectadores para conversarmos um pouco sobre o Brasil. Falamos na abertura do programa, ministro, sobre a chegada das águas do Rio São Francisco a várias cidades do Nordeste Brasileiro. As imagens que você de casa vai acompanhar agora são impressionantes, emocionam demais, viu? Principalmente eu, que sou paraibano, nordestino, neto de pequenos agricultores, sei da realidade do semiárido. Ministro, conta para a gente como foi receber obras que estavam paradas já há tanto tempo e o que foi necessário para acelerar a entrega nesta gestão. Bom, Cartacho, primeiro dizer que é um privilégio ser ministro do Estado do Brasil nesse momento. E agradeço muito a confiança do presidente Bolsonaro, que nos designou para essa tarefa. Eu também sou nordestino, sou norte-eugrindense, sou portuguá. E a gente passou toda a nossa adolescência, toda a nossa vida adulta, ouvindo histórias, escutando músicas, lendo livros que falam sobre o flagelo da seca, que é o mal secular que acomete aquela região. Nós falamos que, se você pensar por um marco temporal, nós temos aproximadamente 170 anos do sonho de Dom Pedro II, que é instado pelo intendente do Crato, no Ceará, na época, em 1842, 1844, para fazer o que ele chamava de canalização do São Francisco. Então, nós chegamos a 2022, finalmente, com os dois eixos principais da transposição, o eixo leste e o eixo norte, concluídos com as águas chegando ao Rio Grande do Norte. Isso foi um trabalho, eu diria, de uma equipe que está extremamente motivada e que recebeu a missão do presidente da República de, efetivamente, retomar obras paralisadas, refazer o que havia sido destruído, abandonado, mas, sobretudo, com a disposição de concluir essa obra em benefício da população nordestina do semiárido. Só para você de casa ter uma ideia, o governo prevê que o projeto de integração do Rio São Francisco beneficie mais ou menos 12 milhões de pessoas. Ministro, quais outros números dessa grande obra o senhor poderia destacar para a gente? Olha, nós estamos falando aí de quase 3 mil quilômetros de canais principais e canais acessórios, de barragens, de passagens de níveis, de túneis, de ressalto entre bacias. Nós estamos falando aí de uma obra que, seguramente, é a maior do mundo hoje em execução. Porque, além dos 477 quilômetros dos dois eixos principais, existe uma série de canais acessórios, porque você precisa levar a água onde a população se encontra. Então, você tem uma espécie de canal principal ou de eixo principal e, a partir dele, há uma série de canais acessórios com as ramificações para permitir que a água chegue em cidades. Esse conjunto de adutoras e de reservatórios vai beneficiar, na verdade, 16 milhões e meio de habitantes. Porque a obra originária eram 700 quilômetros de extensão. Em 2013, o governo da época retirou três canais importantes. O canal, a adutora, desculpe, do Agreste de Pernambuco, que foi iniciado em 2018 e foi concluída no governo do presidente Bolsonaro, mais de 95%, obra de 1 bilhão e 700 milhões de reais, que permite hoje que 2 milhões de pernambucanos tenham acesso à água tratada naquela região de Sertânia, de Arco Verde. Nós temos aí o ramal do Salgado, que é uma obra importante para aquela região ali do meio do Ceará, na região de Russas, que vai beneficiar mais de 700 mil cearenses naquela área. E temos o canal do Apodi, que nasce justamente na tua região, lá em Caixara, e que adentra ali a região oeste do Rio Grande do Norte e também uma parte do Ceará e vai atender 750 mil pessoas, mais de 50 municípios naquela área. Então, isso é a transposição originária. São 699 quilômetros, que foi diminuído no governo anterior para 477, mas que nós retomamos. E os canais acessórios, você tem desde a questão do canal do Sertão Alagoano, que foi concluído no governo aqui, a fase 4, para 113 mil alagoanos. Nós estamos licitando o canal do Xinguó, com prospecção das águas ali na região de Paulo Afonso, e que vai permitir segurança hídrica a todo o estado de Sergipe. Esse mês ainda, nós estaremos dando a ordem da licitação da obra física. Tem o canal do Sertão Baiano, que sai da região de Juazeiro. E, para nós, tem uma relevância toda especial, porque a partir de Juazeiro, entra naquela área mais árida da Bahia, chegando até o Arraiar de Canudos, onde Antônio Conselheiro profetizou que o Sertão viraria mal um dia. E lá, inclusive, pereniza o Vaza Barris, aquele rio tão importante do romance de Euclides da Cunha. Em Pernambuco, como já disse, o canal, desculpe, a adutura do Agreste. Na Paraíba, Vertentes Litorânea, que é um conjunto de adutoras e canais que vai permitir que 600 mil paraibanos tenham uma condição diferenciada em relação ao acesso à água potável, deverá ser inaugurada esse mês, ou no princípio do próximo mês, a primeira etapa, que já está pronta. No Ceará, tem o Cinturão das Águas, que, além da água ter chegado ali na região de Jati, de Penaforte, quase com fronteira ali com... Da fronteira com Pernambuco, quando saindo do Reservatório de Milagres, depois Negreiros, você... A água bifurca. Uma parte volta para Paraíba, justamente em São Gonçalo, ali em São José de Piranhas, vizinho do município de Cajazeiro, do qual você é oriundo, e uma outra ponta vai em direção ao Vale do Jaguaribe, atravessando aquele rio salgado para chegar até o Castanhão, na região metropolitana de Fortaleza. Então, é uma estrutura hídrica fantástica, que enfrenta este problema que secularmente foi varrido para baixo do tapete. Nós vamos efetivamente emancipar o Nordeste brasileiro. A nossa expectativa é que, a partir da chegada da água, nos próximos quatro ou cinco anos, ocorrerá uma revolução, porque nós teremos perímetros irrigados, nós teremos a indústria, que pode ser instalada em função da água com regularidade, nós teremos o comércio, a logística, o uso recreativo da água, o uso múltiplo da água, nós teremos a possibilidade de fazer o tratamento adequado do esgoto, nós teremos a diminuição de doenças idêmicas, que acontecem em função da falta de água, de qualidade, nós teremos a redução da mortalidade infantil, nós teremos, enfim, um ciclo virtuoso no Nordeste brasileiro. Eu acredito que as ferramentas estão dadas para que a desigualdade regional histórica que nós temos dessa região em relação ao restante do país possa finalmente ser superada. Ministro, por falar nessa segurança, por falar em dar condições ao homem sertanejo, homem do campo, que hoje não tem essa condição hídrica, o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional, no final do ano passado, o projeto de lei que institui a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica. Queria que o senhor explicasse para a gente no que é que consiste essa medida. Olha, é bom lembrar que recentemente, depois de quase 10 anos de discussão no Congresso Nacional, em 2020, foi finalmente votado o novo marco do saneamento, desculpe. O marco do saneamento já nos permitiu que em apenas um ano, nós aumentássemos os investimentos em tratamento de esgoto e de água no país em mais de mil por cento. Eu vou repetir o número porque ele merece ser repetido. Nós saímos de um patamar de 4,5 bi ano entre o governo federal, municipal, estadual, de recursos próprios e recursos oriundos de financiamentos, para mais de 50 bilhões de reais. Nós hoje temos quase 10 bilhões de reais de investidos já apenas com debêntures incentivadas. Hoje já tem mais recursos com debêntures do que do Fundo de Garantia, que sempre historicamente foi esse funding. O que é que isso significa na questão do saneamento? E eu vou entrar no marco hídrico. Significa que os oito leilões que ocorreram no ano passado, que propiciaram esse aporte financeiro da iniciativa privada, para fazer investimento nos estados que têm essa fragilidade, já vão permitir que quase 10 milhões de brasileiros tenham esgoto tratado. São recursos suficientes para permitir que 10 milhões de brasileiros que não têm esgoto, hoje na sua residência, passem a ter esgoto tratado. Ou seja, em um ano apenas, nós estamos eliminando 10% do déficit do Brasil. Isso é um marco, um feito que merece ser comemorado fruto da liderança do presidente da República e do perfil reformista do Congresso Nacional, que moderniza um marco regulatório, permitindo que a iniciativa privada se associe ao governo, aos governos, nesse desafio que é de todos nós, de termos um marco civilizatório. Ou seja, em 2033, teremos 90% do esgoto tratado no país e 99% de pessoas com acesso à água tratada. Onde a gente tem 100 milhões de brasileiros que não têm esgoto tratado e 35 milhões de brasileiros que não têm água tratada. Então, nesse primeiro ano, nós já garantimos o aporte financeiro para diminuir esse déficit de 10% em um ano. O que é que complementa essa questão hídrica? O novo marco hídrico. Porque o novo marco hídrico vai permitir que o uso múltiplo da água possa ser monetizado. Lembrando que a água não pode ser vendida. É um bem, de acordo com a Constituição, que pertence a todos nós. Porém, o transporte da água, o tratamento da água, o uso que a água permite, seja na geração da energia elétrica, seja no uso recreativo, seja na irrigação dos perímetros, seja no tratamento dos esgotos domésticos, esse uso precisa ser regulado para permitir que, da mesma forma que a iniciativa privada se associou ao Estado brasileiro, nesse desafio do saneamento básico, ele o faça também na necessidade dessa infraestrutura hídrica para dar a segurança necessária à população brasileira. O Brasil tem 12,5% das reservas de água doce do mundo. É fantástico o nosso potencial, mas é uma água mal distribuída, pelas razões que já começamos anteriormente. Então, você tem muita água na determinada região do país e tem pouca água em outras regiões. Por isso, a necessidade, por exemplo, de fazermos integração de macro-bacias, que é a ligação ou a conjunção das grandes bacias hidrográficas brasileiras para permitir que rios mais caudalosos, com maior potencial hídrico, possam alimentar rios intermitentes, temporários, ou rios que tenham menor volume de água. E isso vai significar que nós teremos uma rede de proteção hídrica em todo o Nordeste, todo o semiárido brasileiro. Para isso, nós estamos propondo mudanças na legislação, desde a questão da criação de um mercado secundário da água, através da seção onerosa, até uma regulação mais eficaz e racional das outorgas hídricas, que hoje são administradas pela Agência Nacional das Águas, bem como a possibilidade de que essa infraestrutura de mais de 40 bilhões de reais, que é a nossa necessidade nos próximos anos, possa ser suportada também pela iniciativa privada. Então, a ideia é fazermos uma conjunção de modernização de marcos regulatórios para trazermos a iniciativa privada para dentro desse processo de segurança hídrica tão necessária para o país. Ministro, no último dia 9 de março, estou até olhando para não errar a data, o Ministério do Desenvolvimento Regional promoveu um seminário internacional sobre política nacional de infraestrutura hídrica. Queria que o senhor explicasse para a gente como foi esse evento, o que foi discutido por lá, ministro. Nós discutimos o que eu acabei de falar aqui, foi justamente a apresentação do marco hídrico, as ações que já foram empreendidas pelo Ministério, não apenas na questão da infraestrutura propriamente dita, mas com ações de dessalinização, com ação de perfuração de poços, de estabelecimento de reservatórios de água, da política de dessalentação humana e animal, da forma da racionalização na utilização desses recursos, na revitalização das bacias hidrográficas. Há um programa transversal chamado Águas Brasileiras, mais de 500 milhões de reais já captados com a iniciativa privada em diversos projetos de desassuariamento da calha dos rios, de plantação de matas ciliares, de preservação das fontes e das nascentes, para literalmente produzirmos água, voltarmos a produzir água. Não há nada mais importante, mais valioso no nosso país do que as águas. As águas brasileiras é o bem mais importante que o Brasil tem. Porque quando o Brasil exporta, por exemplo, grãos, exporta água. Quando exporta tecido, exporta água. Quando exporta proteína, exporta água. Quando exporta produtos manufaturados, o faz em função da quantidade e da qualidade da água que produz internamento. Então, nós temos um cuidado muito forte com esse instrumento valiosíssimo e que é o nosso bem mais importante e valioso. E nesse seminário, nós discutimos essa nova política pública, que é uma política do Estado brasileiro em relação ao cuidado que temos que ter com as nossas águas, inclusive com outros países do mundo, com os Estados Unidos, com os países baixos, que é a Holanda, com Portugal, com Espanha, com o Reino Unido. Países que têm experiências exitosas na governança das suas águas. A Holanda, por exemplo, desde 1640, tem uma autoridade ligada à água naquele país. Os Estados Unidos, você pega aquela região do oeste americano, que é a região mais árida do que o nordeste brasileiro. Lá, a prestação pluviométrica é em torno de 200 milímetros por ano, no nordeste é 600 milímetros, mas o Arizona, a Califórnia, o Texas, o Novo México, o Colorado, são os estados mais dinâmicos do ponto de vista econômico, apesar dessa dificuldade de água. Então, nós precisamos nos mirar em bons exemplos de governança, de transposição de rios, de infraestrutura hídrica para replicar no nosso país, acostumizando, evidentemente, tropicalizando receitas exitosas que podem ajudar o desenvolvimento do nosso país. Ministro, o senhor continua aqui comigo, essa nossa conversa vai continuar daqui a pouquinho, conversa, inclusive, que está riquíssima, cheia de informações, mas eu preciso ir para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, o Brasil em Pauta está de volta. De volta com o Brasil em Pauta, o convidado de hoje é o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Ministro, no bloco anterior, nós falamos sobre as ações para minimizar a falta de água, mas e quando o problema é justamente o inverso disso? Como nós vimos recentemente acontecer, problemas com grandes volumes de água, vimos a tragédia em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e os desastres ambientais em Minas Gerais e na Bahia. Tudo por causa das fortes chuvas. Quais são os planos de emergência, ministro, que o governo adotou nesses dois casos e como a atuação da Defesa Civil Nacional pode ajudar? E quanto foi enviado para esses municípios? Olha, é importante dar uma contextualizada antes, até para que o nosso telespectador tenha uma ideia do que está acontecendo com o Brasil. Nos últimos 100 anos, olha o meu lapso temporal como é longevo, nos últimos 100 anos a ocupação das cidades foi feita de forma absolutamente desordenada. Com essa migração das pessoas do campo para as cidades, o Brasil mudou a relação de percentual de pessoas que moram no interior dos estados para a área urbana. E o Brasil, infelizmente, não apenas em Minas Gerais, na Bahia, no Rio de Janeiro, até nos estados mais organizados e mais ricos, como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, o fenômeno é a desorganização e a ilegalidade fundiária, que é praticamente 50% das moradias que existem hoje no Brasil. Então, isso acarreta uma série de problemas, porque essas pessoas precisam morar em algum lugar. Como elas ocupam as áreas que, teoricamente, estão disponíveis, que são áreas públicas ou áreas particulares, onde não há, assim, um olhar muito escorreito do dono. Geralmente, são encostas de morros, são áreas passíveis de serem alagadas, próximos a rios, a córregos, a áreas não edificantes das cidades. E são populações mais vulneráveis do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Então, nós estamos falando aí de alguma coisa como 26 a 28 milhões de moradias. É um problema enorme para resolver, de uma vez por todas, a possibilidade de não ocorrerem novas tragédias no Brasil. Então, o volume de recurso, a necessidade de tempo, de investimento para que isso ocorra é gigantesco. Então, mas temos que dar o primeiro passo. O governo está lançando o primeiro programa de regularização fundiária que já existiu no âmbito do governo federal. Porque, em 2000, foi criado, foi chantada uma lei chamada Estatuto da Cidade, que permitiu que os municípios passassem a ter instrumentos para fazer regularização fundiária, mesmo em áreas públicas. Desde que o cidadão, que é proprietário da área, só tivesse aquele imóvel, morasse há mais de cinco anos sem contestação, tivesse uma renda até dois salários mínimos, enfim, tem os condicionantes. Em 2017, houve uma outra lei que aperfeiçoou essa lei do ano 2000, chamada REURB, que deu outros instrumentos e modernizou a legislação. São 21 anos. Neste período, nunca o governo federal ajudou os municípios financeiramente e estruturalmente com um programa de âmbito nacional. Estamos lançando o primeiro agora. Nós vamos, inicialmente, trabalhar com 100 mil títulos de propriedade e com pequenas intervenções habitacionais em 20% dessas propriedades. Um banheiro, um quarto, enfim, uma melhoria habitacional para melhorar a salubridade desses imóveis. 100 mil é muito pouco, eu falei em 26 milhões de moradias, mas é o início. É o que nos coube dentro das restrições orçamentárias. E a nossa expectativa é que haja uma sensibilização do Congresso Nacional, que por ocasião da elaboração do orçamento do próximo ano, vê no êxito do programa, poderá nos ajudar a fortalecê-lo. Nós estamos falando aí de uma transferência de renda de 40%, 50%. Quando o cidadão passa a ter escritura pública, a valorização do seu imóvel é imediata, de 40%, 50%. E a possibilidade de você organizar espacialmente esse dado. Porque no decurso do processo de regularização também vem a legalização e a reorganização daquela residência dentro do espaço físico e espacial da cidade. Então, é o instrumento que resolveria o problema. A Defesa Civil tem aqui em Brasília um centro de monitoramento de desastres. Então, sempre que há alguma ocorrência fora da normalidade, nós emitimos imediatamente um alerta para a Defesa Civil de cada município do Estado, que porventura vai ser acometido, para que haja antecedência na retirada das pessoas das áreas de risco. E é um trabalho articulado. São milhões de SMS que são passados pela nossa Defesa Civil anualmente. No ano passado, nós fizemos um aporte de quase 400 milhões de reais em obras de resposta, em obras de socorro imediato, de reconstrução. A partir das ocorrências em Minas Gerais, no sul da Bahia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, foram vários estados. Nós temos seca no sul do país, temos problemas de chuva também fortes no Tocantins, em Goiás, no Ceará, no Piauí, em alguns estados da Amazônia, como Acre, como o próprio estado do Amazonas. Então, tivemos problemas praticamente em todo o território nacional, houve uma mudança climática muito forte. Então, o que é que nós fizemos? O presidente, no ano passado, assinou, no final do ano passado, uma medida provisória de 700 milhões de reais para o abrigamento dessas pessoas, através do Ministério da Cidadania. Depois, um de 250 milhões de reais para o Ministério da Infraestrutura, para a recuperação das BRs que, porventura, tivessem sido corrompidas pela chuva. Esse ano, mais 400 milhões de reais para a infraestrutura e, para nós, aqui do Ministério do Desenvolvimento Regional, 500 milhões no ano passado para a resposta e mais quase 500 milhões, 490 milhões, aproximadamente 180 milhões para a reconstrução. Então, a gente está falando aí de mais de 2 bilhões de reais que estão disponíveis. Nós já repassamos alguma coisa como 200 milhões de reais para diversas cidades, todas aquelas cidades que têm um problema, elas decretam a emergência, nós reconhecemos a emergência e, a partir daí, a gente faz um plano de trabalho. No primeiro momento, é o abrigo, é a alimentação, é o medicamento. No segundo momento, é a resposta e o restabelecimento dos serviços essenciais e, no terceiro momento, a recuperação ou a reconstrução da infraestrutura. Ministro, falando de habitação, não tem como deixar de falar do Casa Verde Amarela. O governo entregou quase 385 mil moradias pelo país. Vem mais entrega esse ano? Sim, nós estamos fazendo entregas praticamente toda semana. O programa Casa Verde Amarela é um programa que tem pouca visibilidade com as mudanças que foram feitas, mas foram mudanças importantíssimas. Por exemplo, todo ano nós pegamos um bolo aí de 65 a 60 bilhões de reais e repartimos com as diversas regiões do país pela questão demográfica. São recursos do Fundo de Garantia, mais o subsídio do governo. Historicamente, 50%, 40% do recurso que era aportado no Norte e Nordeste do Brasil voltava sem ser utilizado, porque a população tem baixa renda nessas regiões e era redistribuído no Sudeste, no Sul do país, no Centro-Oeste. O ano passado, com as mudanças que nós fizemos, aumentou em 25% a contratação no Nordeste e 13% no Norte do país. O que é que foi feito? Nós diminuímos o valor de remuneração do agente operador. Nós diminuímos a taxa de juros do programa para 4,25% dessas duas regiões e 4,5% tarde de mais, ano. Isso permitiu que nós tivéssemos a menor taxa de juros do programa e incluiu 1 milhão e 200 mil famílias. Perfeito, ministro. Muito obrigado pela participação aqui conosco no Brasil em pauta e até a próxima. E olha, quem quiser acompanhar as ações do Ministério do Desenvolvimento Regional, pode fazer como, ministro? Bom, pode acompanhar através do nosso site que está passando aí na tela. Agradecer a todos e desejar aí uma boa noite e obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Hoje eu entrevistei o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. O Brasil em pauta termina por aqui. Você pode conferir essa e outras entrevistas nas nossas redes sociais ou baixando o aplicativo Brasil Play. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto